Tecnologia é meio, não é fim. Eu me preocuparia quando diz, ah, nós temos todo este conjunto de aplicativos, mas não sabem pra quê, em nome do quê. Então, a intencionalidade educativa é a coisa mais importante para um pai saber na hora de escolher a escola dos seus filhos. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Vontobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a mestra em gestão educacional e CEO do Elefante Letrado, Mônica Tim de Carvalho. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o podcast de hoje é muito, muito, muito especial. Ele é com a pessoa que é a minha grande parceira nessa jornada do Elefante Letrado e é uma pessoa que não gosta muito de falar em vídeo. Faz alguns meses que eu tento convencer ela de falar conosco e agora finalmente ela topou. Então, o episódio de hoje é com a Mônica Tim de Carvalho. Inclusive, eu adoro dizer esse nome porque ele é sonoro. Tudo bom, Sheila? Tudo bem, muito obrigada. Chegamos ontem da noite de uma viagem, chegamos quase uma da manhã em casa. Quase uma, exato. E agora a gente já está aqui cedo para gravar esse podcast e conversar um pouco e contar um pouco para vocês das nossas experiências aqui e trazer assuntos polêmicos que a Mônica tem envergadura para poder falar e nos ensinar. Então, Mônica, nós temos muitos assuntos, mas a gente vai ter que focar em alguns. Então, eu queria começar sobre uso de telas, que é um assunto polêmico, que os pais têm dúvidas, que os professores têm dúvidas, que a gente sabe que tecnologia não vai retroceder, então só vai acelerar. E como é que está essa questão do uso de telas no mundo? Acho que você pode trazer um pouco da visão geral e da visão mais próxima a nós. Sheila, de fato, nos últimos meses nós temos percebido um avanço nas discussões sobre telas. Muitas pessoas com receios, países discutindo políticas educacionais baseadas no digital ou não, com livreiros muito preocupados, pais preocupados, médicos preocupados. A preocupação é procedente, porque, de fato, tudo que é em excesso faz mal, até água. Sim. Então, telas em excesso, especialmente na infância, podem trazer enormes prejuízos. Só que eu vejo, ao mesmo tempo, que nós estamos com uma discussão apaixonada e que talvez o objetivo não seja propriamente a aprendizagem ou o bem-estar das crianças, mas, vamos dizer assim, os interesses que estão lateralmente envolvidos no processo. E quem são esses interessados? Nós temos, por exemplo, médicos preocupados com a questão dos olhos das crianças, da capacidade de ela enxergar bem ao longo prazo. Procede? Procede. Porém, não é qualquer exposição à tela que vai gerar prejuízos na capacidade das crianças verem bem. Inclusive, tem um estudo que já direciona quanto tempo cada criança pode ficar, né? Isso. Aliás, cada idade, né? Exato. Os estudos, em regra, dizem que menos de três anos de idade não é boa a exposição de telas, deixa a criança brincar com o concreto, né? A vida como ela é. Mas, a partir dos quatro anos, uma pequena quantidade de exposição à telas não traz prejuízos. A questão toda é a dosagem, né? Que seria o quê? Duas horas, mais ou menos? Uma hora para as crianças pequenas, quando muito. Nós, na verdade, recomendamos 20 minutos, né? Sim, nós, no Elefante Letrado, é 20 minutos. E o importante é uma exposição de telas com conteúdo formativo e positivo. E não apenas jogo que não tenha função pedagógica ou uma mera distração, né? Mas que a gente pode analisar como é que as telas podem impactar positivamente. Então, o tempo de exposição, se bem controlado, não vai trazer prejuízos, né? Na capacidade da criança viver bem. Outro grupo de interessados é o grupo dos professores, né? Também tem a preocupação de que o desenvolvimento da inteligência aconteça a pleno. E com essas decisões governamentais, parece que todo mundo fala Ah, melhor, então, tirar as telas para que as crianças sejam mais inteligentes. Calma lá, né? Nós não vamos voltar atrás na sociedade do conhecimento. E a sociedade do conhecimento, ela tem um uso tecnológico muito importante para que ela seja processada. Então, vamos ensinar a usar adequadamente. Vamos ensinar as crianças a terem noção do que acontece com as telas e com as mídias que estão por trás delas. E não simplesmente apagar o assunto da sua vista. Sim. Nós temos pais também muito preocupados, né? Com o envolvimento excessivo das crianças. Mas eu não lembro de nenhum pai que reclama disso, que tenha acabado com o seu celular ou tenha acabado com as televisões e as idas ao cinema. Então, a gente tem que ter coerência. Por que eles não fazem isso? Porque não é possível abrir mão das telas no século XXI. Então, nós precisamos, como sociedade, pensar uma maneira organizada, adequada, de fazer o uso das telas com bom senso. Pensando no conteúdo veiculado a elas, no tempo de exposição a telas. Mas eu sou absolutamente contrária à ideia de não alfabetizar digitalmente os alunos que estão no século XXI. Inclusive, no Brasil, é lei alfabetizar as crianças digitalmente, né? Letrar digitalmente. Isso, né? Não alfabetizar, letrar digitalmente. A BNCC diz que nós estamos imersos em mídias das mais diversas e que essas linguagens, porque sim, elas são linguagens, elas precisam estar na formação dessas crianças e desses jovens. Tudo é uma questão de saber trabalhar. Mas nós não podemos, em nome da proteção da criança e do adolescente, eliminar a vida que existe nas telas do século XXI. Entendi. E me diz uma coisa. Tu, como diretora, foi diretora de escola por muitos anos. Como diretora, o que tu diria para os pais que estão preocupados, que estão procurando a escola e dizendo Ah, é muita tela, é muita tela. O que a escola pode responder? Se a escola não tem ainda um estudo científico para mostrar ou, sei lá, qualquer documentação que a escola possa ter. Ou a própria escola talvez não tenha tanta certeza do que responder para esses pais. O que que tu, como diretora e com todo o conhecimento, toda a bagagem que tu traz ao longo desses anos, o que que tu diria para esses pais que vão reclamar nas escolas sobre o uso de telas? Eu diria para esses pais perguntarem sobre o projeto político-pedagógico dessas escolas. Quais são as intencionalidades educativas que a escola tem? Eu desconfio da escola que não entende que o mundo mudou e que é possível instrumentalizar crianças e jovens a vida produtiva e cidadã neste mundo, certo? Agora, quando a tecnologia é mera perfumaria, quando a tecnologia é apenas para dizer que eu estou moderninho, aí não tem sustentação no projeto educativo, não tem uma intencionalidade. Então, se vocês pais estiverem diante de um diretor, de um coordenador conversando sobre isso, perguntem quais são os propósitos da escola a usar as tecnologias. O que elas pretendem com isso? Tecnologia é meio, não é fim. Eu me preocuparia quando dizem, ah, nós temos todo este conjunto de aplicativos, mas não sabem para quê, em nome do quê. Então, a intencionalidade educativa é a coisa mais importante para um pai saber na hora de escolher a escola dos seus filhos. Perfeito. Não tem como falar de tecnologia sem falar em educação baseada em evidências. Perfeito. Então, essa tua fala me traz muito as questões das evidências que a tecnologia pode mostrar, da evolução que a gente pode comprovar que a criança tem com o uso da tecnologia. O que que tu tem para nos ensinar sobre educação baseada em evidências? Primeiro, eu queria falar sobre as tecnologias apoiando um processo de humanização. Um professor contém 25, 35 alunos em sala de aula, ele é um para todo esse universo de necessidades e expectativas diferentes. Sem o apoio da tecnologia, é muito difícil que ele saiba como cada criança está se desenvolvendo em cada objetivo educacional. E não adianta enchê-las de provas, como se isso fosse trazer a revelação do que elas aprendem. O bacana é aprender no processo, no processo de relação com o objeto do conhecimento, e não em momentos estanques da aprendizagem, não que isso seja um problema, mas se só é assim, eu também tenho restrições. E como é que a gente faz uma avaliação durante o processo? As tecnologias nos ajudam, porque as pessoas são diferentes, aprendem em ritmos diferentes, estilos diferentes, e a tecnologia que tem uma mecânica adaptativa, ela vai se moldando de acordo com a evolução de cada sujeito. Então, ao contrário do que dizem, a tecnologia vai massificar, não. A tecnologia é um apoio enorme à personalização do ensino. Verdade. Se bem utilizado. Mas me passou a tua segunda pergunta, eu falei um pouco da tecnologia, mas tu estava... Não, mas tu falou sobre a educação baseada em evidências. Ah, certo. Então, usa a tecnologia para poder... Exatamente, isso. E aí que a tecnologia, ela não vai substituir o professor. Porque é o professor que orquestra as sequências didáticas e organiza um design curricular para os seus alunos e turmas. Porém, na medida em que as crianças vão interagindo com a tecnologia, ela vai trazendo sinais, ela vai trazendo a visibilidade da aprendizagem. E o professor de posse desses sinais, dessas evidências, ele pode replanejar sua prática pedagógica. Sem as tecnologias, o professor ficaria um fazedor de provas e não um promotor da discussão, da problematização, do conhecimento em sala de aula, da prototipia. Deixa essa parte que, no processo, a tecnologia vai trazendo os elementos para que o professor viva intensamente o olho no olho, a problematização e a beleza que é o processo de construção de conhecimento em sala de aula. Sim, perfeito. E capacitar os professores para darem conta dessas tecnologias. Como é que é a tua experiência, tanto aqui no Elefante, quanto enquanto diretora de escola? Como se faz isso? Como que a gente ensina os professores a usarem as tecnologias? Porque a gente sabe que, obviamente, tem muitos professores que estão acostumados, mas tem muitos professores mais antigos, e não só por serem mais antigos, mas, enfim, que não nasceram nesse meio tecnológico e que têm um pouco mais de dificuldade. E, às vezes, podem entender que uma tecnologia pode ser assustadora, pode ser mais trabalho para mim do que ajuda. Então, como se quebra essa barreira para esse tipo de professor que tem um pouco de resistência, até por não conhecer? De duas formas. A primeira é garantir, assegurar a esse professor que a tecnologia não o substitui. Isto é uma crença verdadeira nossa, do Elefante Letrado e da educação em geral. Sim. Professor é insubstituível, a gente aprende por amor a alguém, e um professor inspira, um professor mobiliza. Isso a tecnologia não vai fazer. Ela é fria, certo? Agora, também é verdade que, diante de uma tecnologia que traz elementos para o professor não cair naquele tarifismo, naquela produção insana de materiais e avaliações, muitas vezes, que trazem prejuízos para a criança, porque deixam o processo educacional muito chato, muito travado. Então, deixa que, de maneira lúdica, organizada, no processo, a tecnologia faça isso para sobrar mais tempo para o professor ser aquele ser único. Então, a tecnologia, ela vai ajudar o professor nos processos burocráticos, nessas avaliações processuais, mas aí sim ele vai ter condições de orquestrar na sala de aula o momento único que é o momento de relação entre professor e aluno ensino-aprendizagem. Sim. Então, e capacitar o professor ao longo do ano, diversas vezes, é uma forma de ajudar a deixar ele mais familiarizado com as tecnologias. E também mediar para o professor o compartilhamento de outras práticas exitosas de outros professores e de outras comunidades leitoras. A sala de aula não precisa ser isolada, o professor não precisa ser sozinho. Ele pode fazer parte de uma comunidade de pessoas que pensam a leitura, que pensam a matemática, que pensam a geografia, que pensam a qualquer objeto de conhecimento. E que ele pode fazer trocas, ele pode aprender com a experiência do outro ao analisar os resultados e os seus processos. Então, nessa formação, é bem bacana que a gente não fique limitado a dizer esta é uma funcionalidade que faz isso, 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 mas de trazer provocações de outras práticas para que ele também se inspire e ele se sinta encorajado a fazer coisas bonitas como essas ou muito mais. Sim. Já que a gente está falando de professor, tem uma coisa muito importante que eu acho que tu pode trazer para nós, que é a importância do professor na vida de uma criança. Qual é o papel do professor e a importância. Tem um estudo que, inclusive, eu até já comprei o livro, a gente já mostrou aqui em outros podcasts, que é esse livro aqui. E esse livro traz a relevância e a importância do professor na vida de uma criança. Fala um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando de professor. Sim, eu sou professora raiz, né? Então, esses assuntos sempre me mobilizam muito. E, ao mesmo tempo, me assustam, né? Porque cada vez que eu mais estudo, mais eu vejo a importância central do professor e a sua enorme responsabilidade na educação dessas crianças e desses jovens. O fato é que, de todos os fatores associados à relação ensino-aprendizagem, coloquem todos, 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 né? A relação do pai e da mãe que mora numa situação de dificuldades, não tem internet, pega tudo. Se faz tema de casa, não faz tema de casa. Todos, todos os fatores. O mais relevante é o tamanho da expectativa que tem o professor em relação ao que aquela criança pode aprender. O olhar do professor de esperança, o olhar do professor naquela criança que está na sua frente é mobilizador da aprendizagem dela. Então, eu digo, a expectativa do professor serve como uma tampa para as aprendizagens. Se ela está aqui, a aprendizagem das crianças vai até onde ele supõe que dê para fazer. Se ela é mais elevada, a criança tem mais chance de progredir. Então, vejo o tamanho da nossa responsabilidade de professores. Quanto mais o professor acredita na criança, mais ela evolui. Não tenha dúvida disso. E a gente, aqui no Brasil, precisa, como conjunto de profissionais, elevar as expectativas de aprendizagem. O mundo já está mostrando, por avaliações externas ou pelas suas próprias experiências, que nós estamos desejando e esperando pouco das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, o Brasil tem que parar para pensar sobre isso. E a nossa expectativa pode ser totalmente diferente e pode mobilizar coisas muito significativas para as crianças do nosso país. Então, professores, não esqueçam. Tecnologia não eleva ou diminui expectativas de desempenho. Quem faz isso somos nós. Agora, por falar nisso, em avaliações, teste de fluência leitora. É um assunto que está muito em alta agora no Brasil. Aliás, em diversos países, mas no Brasil agora é um assunto que está em alta. E nós, aqui no Elefante Letrado, sentimos essa necessidade já há dois ou três anos. E a gente vem desenvolvendo esse teste de fluência. Então, acho que eu preciso aproveitar que tu está aqui para que tu nos conte um pouco como foi esse trabalho de desenvolver essa tecnologia que a gente usa, inteligência artificial, para fazer uma testagem de fluência leitora nas crianças. Então, nos conta um pouco do processo e nos conta um pouco da importância de fazer isso. Qual é a relevância? Por que é importante saber se a criança tem fluência ou não? Seria bacana a gente resgatar aonde surgiu esse problema aqui no Elefante, né? Então, nós éramos o tempo inteiro mobilizados por professores que pediam assim, por favor, nivela o meu aluno na plataforma, eu não sei se ele vai ficar na letra E, C. E aí, o que acontecia, Sheila? Os professores perguntavam para a gente, mas onde é o melhor lugar para nivelar? E nós colocávamos, olha, as competências de nível 1 são essas, de 2 são essas, e ainda assim não era suficiente. Então, nós nos provocamos a pensar numa fórmula de fazer esse nivelamento. Daí surgiu a ideia de avaliar a fluência leitora, porque a fluência revela também o grau de compreensão textual que uma criança pode ter. Quem trava a leitura não vai conseguir compreender o que lê. Então, daí surgiu a ideia. Mas, neste meio do caminho, se deflagra no Brasil uma grande preocupação com a alfabetização no pós-pandemia. Crianças em terceiros, quartos anos, às vezes até no quinto ano, sem estar plenamente alfabetizados. E agora, o governo federal está instituindo uma política pública de avaliar as crianças, né? Na idade certa, ou não sei se é o termo que estão usando. Já não usa mais idade certa, porque a princípio não tem nada. Até o segundo ano do fundamental, as crianças estejam lendo e escrevendo, que é o que se espera. E daí, a questão do teste de fluência passa a ser um instrumento muito importante para o professor, para o gestor educacional, de mensurar o quanto estamos impactando positivamente aquelas crianças nessa aprendizagem. E para isso, né, Sheila, tu sabes, a Sheila liderou, inclusive, esse processo da tecnologia. Precisamos de inteligência artificial. Com a tua inteligência. Com a inteligência artificial e a tua inteligência. Nós precisamos, então, mobilizar professores reais, que avaliaram mais de 5 mil áudios de leitura. Fizemos uma aprendizagem de máquina para máquina. E isso é importante dizer, né? 5 mil áudios. Na verdade, ontem eu olhei, foram 7 mil no início. E a gente foi limpando. É, então, 5 mil áudios e cada um desses áudios passou por pelo menos 3 especialistas. Exato. Para a gente chegar nesse algoritmo que consegue dizer se aquela leitura é abaixo do básico, básico, adequado ou avançado. Exatamente. Isso se, obviamente, tem estudos que mostram um retrato de como a criança de segundo ano, ou terceiro ano, ou quarto, lê. Mas não diz, não faz um juízo de valor. É isso? Ou estou falando besteira? Não, não. Na verdade, tem muitos estudos sobre a mostragem, né? E aí dizem que a média das crianças brasileiras lê assim, pá, pá, pá. Mas quem é que me diz que esta média é o adequado? Então, a nossa expectativa e o nosso trabalho foi identificar a média de comportamento, quem está desviando dessa média, mas propor uma elevação das expectativas de aprendizagem. Considerando o quê? O estágio de desenvolvimento e as possibilidades dessas crianças. Então, nós sim fizemos, formulamos, com base numa avaliação da realidade, de um número enorme de áudios que pesquisamos, do apoio de inteligência artificial, e também tivemos que colocar um algoritmo matemático para fazer correções de problemas de subjetividade, às vezes, na avaliação. E nós chegamos a uma expectativa com base em todo esse trabalho. Então, o que poderia ser considerado avançado num quinto ano? O que é considerado básico no segundo ano? Não existe esta régua no Brasil, pelo menos não oficialmente, ou algo que seja compartilhado pelos educadores. Então, nós estamos fazendo uma proposição, uma proposição de reconhecer que as crianças podem aprender mais e melhor. Perfeito. E quais foram os achados desse estudo todo que a gente está há mais de dois anos fazendo? Compartilha um pouco conosco sobre prosódia, sobre velocidade, sobre índice de acerto, índice de erro, taxa de acerto. O que eram os problemas que a gente queria desenvolver e sanar, tá? Hoje, os testes são feitos muitas vezes com aplicadores, né? Com professores, especialistas, que precisam preencher protocolos e depois eles levam esses protocolos para o processamento e às vezes, depois de dois meses, esses retornos acontecem. Nós queríamos um processo que fosse imediato, né? Então, o que eram as principais questões a verificar num teste de fluência? A velocidade da leitura, a acuidade, que é a relação entre taxa de acertos e índice de erros. E a nossa maior dificuldade era definir como é que a gente identificaria a prosódia, a famosa entonação. Como é que a máquina reconheceria que uma leitura eventualmente lenta não fosse considerada abaixo do básico. E ela fosse entendida lenta porque ela é uma leitura dramática. Como é que a máquina aprenderia isso? E um dos principais achados é que a máquina identificou que crianças, mesmo aquelas que leem numa velocidade um pouco menor, por conta dessa dramaticidade, mas que tinham uma quantidade média de palavras lidas em sequência com correção acima de 10 ou 12 palavras, que aquele tipo de característica indicava um preditor de prosódia. Então, diferentemente de crianças que liam de maneira lenta e que conseguiam ler em sequência somente três palavras sem equívoco, quatro palavras sem equívoco. Sim. Então, foi um processo fantástico. Pra quem gosta de pesquisa, pra quem gosta de linguística, de fonologia. Se não, é um baita achado, né? Enorme. Puxa, que coisa bacana a gente conseguir, no meio digital, ter descoberto algo que passou batido pela maioria dos estudos que nós tivemos acesso. O que que pode evidenciar uma prosódia? Então, nós, ao definirmos os indicadores desse teste, nós colocamos esse preditor de prosódia pro professor já saber que aquela criança que, eventualmente, esteja lendo um pouco mais lento, mas, na verdade, ela está lendo com entonação, como se fosse uma poesia. Como se fosse, eu digo, o Cid Moreira de calça curta, né? Então, pra nós não sairmos fazendo inferências equivocadas em que apenas a velocidade da leitura ou mesmo a taxa de acerto sejam suficientes para dizer sobre um nível de fluência de uma criança. E no caso desse teste que a gente desenvolveu, além de deixar o áudio disponível para as escolas, para a rede, né? Para quem contratou o teste, a gente faz a transcrição do que a criança falou. Qual a importância de mostrar também a transcrição, mostrar o texto original e a transcrição do que foi falado? Porque essa transcrição, ela também aponta os equívocos de leitura. Então, ela faz uma highlight. Ela dá um indicador para o professor para facilitar a sua análise. Ali a gente pega troca de surda por sonora. Ali a gente pega dificuldades com sílabas complexas, com palavras não usuais, né? Ou então a criança faz pseudo-leituras. Ela adivinha, mas ela não tem ainda a condição de fazer pela rota fonológica uma leitura correta. Então, a transcrição e a marcação dos equívocos de leitura, elas são um importante instrumento do professor para analisar efetivamente o que está acontecendo com aquele momento de leitura. E eu acho o mais importante de tudo do nosso teste é que ele é auditável. Vamos que o professor não concorde, eventualmente, com o nivelamento que o teste disse. Olha, esse aluno está abaixo do básico ou está no básico. Ou ele não concorda, vai lá no áudio, escuta, vê a transcrição e tire as suas próprias conclusões. Nós não pretendemos ser a régua do mundo. Nós pretendemos emprestar a inteligência que surgiu deste processo de pesquisa para partilhar com professores e gestores. Agora, vê que um coordenador pode ajustar mesmo, até analisar os critérios de avaliação da sua escola, que podem até ser mais exigentes que os nossos, né? Então, isso é uma régua para servir de uma referência e que pode ajudar os professores e gestores. Tá. E quem fica numa classificação abaixo do básico, por exemplo? Qual é a recomendação? Quem tem que pensar nessa recomendação? Eu sou, por exemplo, professora de uma turma. 30% da minha turma ficou classificado como abaixo do básico. O resto da minha turma ficou no básico, adequado ou avançado. Como que eu trabalho diferente com esses que ficaram abaixo do básico para fazer com que eles evoluam e cheguem num nível melhor junto com os outros colegas? A primeira coisa é identificar qual é o maior percentual de alunos em que nível ele está, né? Se estão no adequado, beleza. Se estão no básico, quer dizer que o professor precisa fazer uma modificação das suas propostas pedagógicas. Porque a sua intervenção não está mobilizando a maior parte da turma, né? Mas vamos que fossem mais ou menos equivalentes. Necessariamente o professor precisa fazer um planejamento diversificado. Porque as necessidades de uma criança que está abaixo do básico em relação às expectativas de aprendizagem são totalmente diferentes daqueles que estão avançados. Daí a complexidade de ensinar, né? Ensinar turmas que são necessariamente heterogêneas. O professor é muito importante nesse momento. E as tecnologias podem auxiliar. Porque ele pode dizer, como é que eu vou dar quatro aulas ao mesmo tempo? Sim. Use tecnologias porque elas podem, enquanto você vai trabalhando com um grupo específico, ela pode fazer as trilhas de aprendizagem com os outros dentro das expectativas e possibilidades deles. Então, professores e gestores, as nossas turmas necessariamente são diferentes. E nós precisamos de intervenções modelares para cada nível de proficiência. Isso seria um enorme avanço nas nossas salas de aula aqui no Brasil. No caso do elefante letrado, quando a gente identifica o nível que a criança ficou no nosso teste, se a escola tem a plataforma de leitura, a gente já encaminha para qual nível essa criança deve ficar para seguir o fluxo conforme a capacidade que ela tem naquele momento. Exatamente. A gente sempre pensa que esse nivelamento na tecnologia é para não ser algo ansiogênico para a criança, que ela esteja sendo demandada a coisas para as quais ela não está preparada, ou então que não seja chato, fadonho, porque está sendo muito simples e não está mobilizando a criança a mudar de lugar, que é aprender. Então, essa é a nossa régua. Então, a gente busca colocar a criança em contato com livros que estão adequados às suas necessidades e possibilidades e que ela se sentirá desafiada a progredir. Esse é o nosso critério. E qual é a importância de testar ao longo do ano? Porque a gente vê que no Brasil se testa muito no fim do ano. Então, para ter aquele retrato do que acabou. Mas nem sempre... Não é que não adianta, não posso dizer isso. Não tem nem autoridade para dizer isso. Mas se puder testar ao longo do ano e já ter o resultado para poder fazer uma intervenção imediata e não esperar chegar no fim do ano para ver que não deu certo, é muito melhor, né? Sim. A avaliação somativa, né? Que é essa de finalização de processo para reconhecer, geralmente, a eficiência dos sistemas de ensino e não necessariamente da aprendizagem da criança. Ah, perfeito. Isso é bom deixar esse conhecimento estabelecido. Porque existem avaliações que são para medir, acompanhar, né? E valorar o desempenho dos sujeitos, dos indivíduos. E outras dos processos de ensino, das redes de ensino. Para a gente fazer diferença na sala de aula, eu tenho que avaliar a aprendizagem de cada aluno. Então, eu preciso de uma avaliação diagnóstica em que eu identifique em que pontos ele está do processo, certo? Aí eu modelo as minhas intervenções para dar conta daquelas expectativas ou daquelas necessidades de aprendizagem. Depois eu faço uma avaliação formativa para ver o impacto da docência na aprendizagem dessa criança. Qual foi o delta? Quanto ele cresceu ao longo desses três meses de intervenção? Depois eu faço essa nova avaliação e de novo me reorganizo para o outro momento. Ou seja, a avaliação, para dar certo, para ter sentido, ela tem que mobilizar melhores práticas educacionais. E ela tem que mostrar que é o professor o coordenador disso tudo. Por isso que eu digo, não tem como substituir professor. Sim. Ele é o grande regente desse processo, né? Bom, para a gente finalizar, eu não posso deixar de te perguntar qual é a importância da leitura na vida, Bom, na vida do ser humano, mas principalmente nessa janela fundamental de aprendizagem que é o ensino fundamental 1. Qual é a importância da leitura? A leitura, para a vida da gente, ela é uma das maiores conquistas, né? E por que ela é tão importante? Porque ela mobiliza a possibilidade de eu conhecer as experiências, as histórias de outras pessoas e aprender com isso. É de eu sair do meu próprio umbigo. É de eu entender que o processo civilizatório é rico, diverso. E eu não consigo criar o novo se eu não tiver repertório. E essa é uma questão que a escola brasileira precisa entender. Às vezes a gente fica no ineditismo da inovação vazia. Eu só posso ser inovador, eu só posso resolver problemas se eu tiver um bom legado, um bom repertório. E a leitura é o maior instrumento de ampliação de repertório que um sujeito pode ter. Perfeito. Muito obrigada. Eu gostaria muito de gravar de novo contigo. Estou topado? Porque a gente tem muito assunto ainda pra falar. Mas a gente combinou que hoje falaria sobre o uso de telas e eu até já me estendi um pouco mais. Mas muito obrigada. Obrigada por nos ensinar. Eu aprendo muito contigo. E eu contigo. Obrigada por fazer parte do Elefante Letrado. Obrigada por liderar isso. Obrigada por ser a nossa CEO. Eu tenho uma admiração imensa por ti. Até hoje eu não acredito que tu aceitou trabalhar comigo. Porque eu, uma guria, fui lá te convencer uma grande diretora do Colégio Israelita Brasileiro pra trabalhar comigo. Fico até emocionada porque é uma pessoa que eu respeito muito. Então, muito obrigada por trabalhar comigo e por nos ajudar a construir essa empresa. E obrigada por nos ajudar a desenvolver essas tecnologias, por botar teu conhecimento, tua bagagem. Tudo que tu faz aqui, a gente tem 100% de confiança. que tá sendo muito bem feito. Que a gente tem costas quentes pra poder fazer o que tá fazendo. Porque a gente confia muito em ti. Então, muito obrigada por tudo. Querida, muito obrigada por me ajudar a me reinventar. Ela me ajudou a me reinventar. Saí de 5.700 anos de história sólida, judaica. Pra entrar numa startup. Que hoje já não é mais startup. Não, agora não mais. Mas obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Então tá, pra você que nos assistiu, muito obrigada. Se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. E até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com apresentação de Sheila Vontobel.